Seu Paulo Cintura. Isso! Cheio de saúde. Saúde o que interessa, o resto não tem pressa. A fritura faz parte do seu cardápio, seu Paulo? Querido professor, fritura de jeito nenhum. Fritura não faz parte do cardápio de Paulo Cintura. A fritura de gordura animal causa obesidade, aumenta a pressão arterial. Leva o cara pro hospital ou lhe dá uma dura e põe o sujeito na sepultura. Mas se você gosta, eu sou radical. Prefira o óleo vegetal. Pense na sua alimentação, pense no seu coração, pense na sua saúde. Porque saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Eu estava me observando, só um almoço. Eu só me lembro de um personagem... Nessa hora me preocupa bastante. Eu estou tentando me lembrar de um personagem muito famoso na televisão. Aliás, trabalhou muito. Acho que continua trabalhando, inclusive. Alguém me ajuda aí, velho? Seu peru. Ah, hein? Trabalhão, trabalhão. Me lembra o Sargento Pincel. Melhorou, melhorou, melhorou. O que o senhor tinha falado aí? Não, não, falou nada, falou nada. Você falou nada, falou nada. Falou nada, professor. É por causa desse que chama ele de Sargento Pincel na rua? Ele está pensando em comprar um bururuca para a cabeça. Aliás, hoje eu vi uma cena inusitada antes de começar a aula. É, lá no pátio da escola. Aham. Seu sobrinho veio hoje? O filho do meu irmão veio, professor. Está aí. Por que o senhor insiste em falar o filho do meu irmão? Professor, o senhor fala em nível nacional aí da minha idade. Solteiro e com sobrinho não é bom. Mas eu notei uma coisa interessante no intervalo da aula, que o senhor pede para ele passar um paninho na sua carequinha, assim... Não, eu nunca pedi isso, não, professor. Ah, eu vi. Ah, pediu, mas ela viu, não viu? Vem, vem. E ele está aí, seu sobrinho? Tá, professor. Ele vem fazer ginástica comigo, professor. Me auxiliar, professor. Fazer uma demonstração, professor. Então, só pode chamar ele. Claro, professor. Meu sobrinho, filho do meu irmão. Entra aí, garotão. Sempre malhado, nunca parado. Belo vestido hoje, hein? Vamos ter uma ginástica para manter a cinturinha. O pessoal que não come fritura. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Atenção, juventude. Tome essa atitude. Venha para a geração saúde. Pare de fumar, pare de beber. Drogas, nem pensar. Porque a saúde é o que interessa. O resto? Não tenho a fritura. Não consegue bailar aqui comigo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Não coma fritura. Tenha vida pura. Não coma fritura. Tenha vida pura. Não coma fritura. Tenha vida pura. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Saúde é o que interessa. Correndo não tem pressa. Iê, iê. 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 Falei, eu falei. Eu falei. Teve até beijinho na careca. Eu falei. Eu falei. Você vai ter um sobrinho assim? Eu falei. Eu falei. Eu falei. Obrigado.